Fala galera, estamos aqui então num dia lindo, belíssimo, estou aqui como filhotinho de Alberto Souros E olha lá, tem um camara passando ali, olha que visão bonita Contemple, contemple isso, o nosso monstro do Lago Nez ali Eu acho que ele tá querendo vir pra cá, não tenho certeza Mas tá loucaço aquele camara Aqui tá nossa mãe e nosso pai, que de boa, temos um irmãozinho aqui, irmãzinha né, desculpa Irmãzinha, mandou um grunhido hein Relaxa, a gente tá procurando aqui o que comer, até porque a gente já tá um tempinho aqui andando E não encontramos nada, então tipo, né, fazer o que né Pode ser que aqui tenha alguma coisa, vamos torcer Enquanto isso tá aquele camara de boa ali nadando Parece que ele tá dançando na água, olha só Muito bom, muito bom Ué, nossa fêmea saiu aqui, ó, a mamãe saiu pra patrulhar Ó, gritou Será que tem algo pra cá? Vamos correr Vou deixar o camarim ali na água, ó, tranquilo O que você tá fazendo aí, irmã? Volta aqui, mulher Volta aqui Vocês podem ver que o nosso ninho tá aqui, ó, já feito Provavelmente Não, olha isso, a nossa mãe botou o ninho e saiu correndo Vou ir patrulhar, catar comida em algum lugar Isso devia ser o pai, né Tá errado isso aí, galera É verdade Vou botar o pai pra trabalhar aqui, ó Vou dar uma ameaçada Tá todo mundo ameaçando, coitado, o camarim não fez nada O camarim só tá passeando aqui, nadando É, vamos chegar lá só pra zoar ele Bora, bora Até a nossa irmã, velho Eita, eita, calma Chegou todo mundo, ó, opa Trollando o camarim na água aqui, ó Isso é uma falta de respeito muito grave Coitado do camarim, opa, opa O camarim vai ficar bolado Deixa eu voltar aqui porque eu já tô ficando cansado de tanto nadar Calma aí Aí, ó Pronto Estamos bem agora Calma, eu só fui dar uma nadadinha Não precisa me repreender Fica tranquila Ó o camarim aqui, ó O jeito que ele nada é bem esquisito Esquisito É, saiu Correu Eita, nossa Eita, nossa O cara, tipo Em vez do cara sair pra lá, né Não, tipo Ele parou bem aqui do lado E saiu correndo Só pra zoar mesmo Vamos esperar pra ver Se os nossos pais conseguem alguma coisa pra gente comer Daqui a pouco eu vou ficar com fome É, né Isso aí, ó A gente vai ficar com fome, olha só Até a nossa irmã concorda Isso, 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 isso Vamos esperar, né Vamos ver se vai chegar alguma coisa Uma eternidade depois Pessoal, pessoal, pessoal Tem um dino ali, ó Eu não vi o que que é ainda Eu acho que é um carnívoro, na verdade Ih, rapaz, bem ali, ó Tão vendo, ó Tá passando Se tá sozinho Tem grande ciência de ser carnívoro É ali, ó Eita Chegou gritando Nossa família até destruiu o ninho Tava por aqui o ninho Olha ali, ó Rapaz, 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 tá vendo a minha direção Ah, não, não, não Nossa, não Tá pegando Não, filho Não Nossa Pegou a nossa Ó Deixa eu correr pra cá Opa, opa Deixa eu fugir Antes que ele me enxergue Nossa, galera Eu fiquei perplexo ali Por ter atacado a nossa irmã E fiquei parado Olhando pro Chex Eita Fugi Escondi Pronto Acho que aqui tá Tá bom já Ó, tô ameaçando Caraca, desistiram assim mesmo Da nossa irmã Eita Também não Nossa, a mãe aqui tá muito ferida Olha aqui Nosso pai também Nossa, perdemos a irmãzinha Vamos sair daqui Vamos vazar Eita Tu viu que ele quase me pegou Ele tava indo na minha direção Aí dobrou e pegou A nossa irmã Que tava mais perto No caso dele Eita Vamos sair daqui Não sei pra onde eles vão querer ir É pra cá? Beleza Ai, caraca Tem um Ah, chegou o velo O velo O velo Ah Chegou Vocês viram? Chegou o velo atrás de mim Querendo me pegar Caraca Quase que ele me pegou O Chex tá lá deitado ainda Ó Nossa Ah não Vai ter volta o Chex Vai ter volta Tô bem, tô bem Relaxa Tô bem Vou olhar em volta aqui Pra ver se não tem mais nada Acho que não Era só aquele Chex mesmo E o velo Eita Só pequenininho Toma Mordi Eita Que que é isso Voltou de novo O velo Aqui tem coragem Ah não Vou pegar ele Vou pegar Volta aqui velo Vai ver Olha só dele Tá voltando Tá voltando Deixa pra mim Toma Aê Aê Consegui pegar Até vou me alimentar aqui já Pronto Aí Tranquilo Nossa mãe ali Tá Já acabou Caraca Nossa mãe ali Será que ela recuperou Deixa eu dar uma olhada Não Ela ainda Estou sangrando O Chex tá lá Todo feliz Mas não por muito tempo Ele vai Deixa aqui Nossa família Recuperar E Vamos ver O que vão decidir Deitar aqui do lado Caraca Calma aí Eu sei que tá machucada Mas relaxa Eu não aguento Tem um avinho ali Ele não me viu ainda Enquanto a nossa família Aqui tá se recuperando Eu vou lá pegar o O avaceratops Caçar pra eles Na verdade Eu nem tô com tanta fome Assim Realmente Olha ali ele Caraca Já me viu Eu tava longe Agora Toma Mordi Consegui morder Ele tá correndo Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ah já era Aí Aê Consegui pegar Muito bom Nossa mãe já chegou Aqui ó Primeira caçada Do filhote Quer dizer É a primeira Não conta o Velociraptor Eu tô com fome ainda Na real Eu preciso tomar água Nem comer Se bem eu cacei Pra nossa família Então tá tranquilo Deixa eu só descer aqui Pra tomar uma aguinha O Rex ainda tá lá Tá se alimentando Da carcaça Da nossa irmã Ainda Isso aqui Ih rapaz Ih rapaz Ela tá indo pra cima Vem afobar Vem tranquilo Vem tranquilo Ih rapaz Vai ter treta Vai ter treta Tô sentindo Caraca Mais um velo Vocês escutaram? Estranho Tô escutando No meio da água Esse velo aquático Tô escutando Na água Oh Tem um velo aqui Olha Tem um velo na água Vem Eu tô mordendo de novo Olha esses velo Parece rato Volta aqui Volta aqui Ah não Ó vou pegar esse velo Se liga Toma Caraca é rápido Vou afundar o navio dele Volta aqui Volta aqui Ah não dá Desisto Já tô precisando respirar Deixa eu voltar Deu sorte Deu sorte Nossa fêmea Tá querendo treta Nosso pai também Voltou com tudo agora Ih rapaz É agora treta Vou ter que ir lá né Não tem o que fazer Na real não vou Me aproximar tanto Tenho que cuidar Esse velo que tá atrás de mim Ó Tão indo pra lá E vão querer revanche Vão querer Ó o velhinho tá ali ó E velhinho Ó Correu pra lá o velo Foi embora Eu vou tentar ficar meio aqui Escondido Na floresta Tentar observar a luta Ó lá Eu tô lutando Pegaram Conseguiram Ih tá mordendo Tá mordendo Tá mordendo Nossa gritou Botaram pra correr Botaram pra correr ele Ó Fugiu Ha Muito bom Toma Cor peguei velho Passou perto Sai daqui bicho Olha esse velo Trollando Creio que o velo é do meu tamanho quase Ae Conseguimos Vou apertar 4 Que é o socorro Legal que eu tô sendo caçado Por um velo Nossa família Tanto faz né Ignorou Cara que isso mãe Tá comendo a própria filha Que isso É horrível Mas pelo menos Foi vingada Não sei se o Tirar no Saurhex Conseguiu sobreviver Com as mordidas Olha ali o velo Ainda tá ali Calma aí Vai ver agora Foi É agora É agora É agora É já era Velo Já era Velo Volta Volta aqui Você subestima Meu poder Caraca Ele tem a mesma velocidade De nada que eu Ou não Desisto Na moral Desisto Se velo Já era Fundou Aê Obrigado Valeu Tava Tava sofrendo Aqui Mas bom Eu não sei se o Tirar no Saurhex Conseguiu sobreviver Com as feridas Acredito eu que não Então a gente conseguiu Vingar né No final das contas De qualquer jeito A gente conseguiu vingar Já que ele foi expulso daqui Foi vingada Fica tranquila Muito obrigado Mano Mas bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A vocês Tudo de bom Valeu a todos Tem mais um Velo chegando aqui Aqui é a infestação De Velo Ah Esse aqui eu vou eliminar É fêmea ainda Vamos dar amizade Para o Velo Vamos ver E aí Velo Estamos dando amizade Velinho amigo Velinho amigo Fica tranquilo aí Velo Deixa eu adotar então Quando a gente não consegue Derrotar o inimigo A gente se une a ele É basicamente É infinito Deitar aqui do lado Deitei também Aí ó Isso Deitei do lado Adotamos um Velo Galera no final Valeu Fui Tchau 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 Tchau